Rodada NB começando! Até que enfim, Bruno! Até que enfim, a galera está revoltada com a gente! Esse suado não gosta de trabalhar, não gosta de ficar fazendo rodada, vocês eram muito melhores! É muito dinheiro na nossa conta que a gente não... A gente está off! A gente está só ostentando, ultimamente! Você não viu a gente viajando? A Carol, por exemplo, vai viajar, se não é que vem de tanto dinheiro que a gente tem! Está lá, só que você vai ver stories onde ela vai! É, só que ostentando! Por que você vai mesmo? Israel! Israel! Você vai para Israel, irmão, é verdade! Você vai para a tela Aviv! Vamos falar então, Gabriela! Era! Olha, vamos começar... Vou começar um pouco indignado, Gabriela, porque a gente se planejou... É! No nosso bolão, a gente falou assim, sexta-feira vai ser o dia ideal, porque vai estar tudo fechado! Todo mundo vai encerrar essa merda! Quinta-feira à noite vai estar encerrado, em nome de Jesus, mas não, não está! Não está! E o pior de tudo, quem não fechou, Golden State e Clippers não fecharam a série ainda, Gabriela! Caralho, está dando muita merda naquele elenco do Golden State! Você viu o vídeo do Curr dando entrevista e estava alto e ele pediu para diminuir e o Jermaine falou, aumenta essa merda aí, não sei o quê! Vou te falar que é o seguinte... Está dando ruim! Está dando ruim no elenco! O que a gente falou no começo da temporada? O Golden State só perde-se o elenco cagar lá dentro! O DPC tinha previsto isso, que o Cazes ia criar um conflito interno... Não, mas... Desculpa, o Cazes é o Carmelo 2.0... É o revolucionário! Piorado, piorado, porque o Carmelo eu acho muito foda ainda... Carmelo, Anthony, Super Digivolve para... The Marcos Cazes! Se você quiser falar do jogo 3, jogo 4, você pode falar, não tem nada para falar! O que incomoda é o seguinte, o Golden State foi lá, ganhou o primeiro jogo em casa, perdeu o segundo jogo em casa. Aí foi na casa do Clippers, eu falei, vai dar merda! Aham, não... Aí foi lá e bateu, bateu! É, bateu de porque o Kevin Durant foi lá, o Curry meteram muito a bola... O problema com o Golden State é, primeiro que psicologicamente eles estão meio... É por isso que vai acabar, é por isso que vai acabar, esse é o último ano. Então, e aí eles caem muito na pressão alheia, e o Clippers está muito ligado nisso, e eles estão no Trash Talk ali, ó, na mente deles... O Beverly... O Beverly está como? Mas daqui a pouco a gente vai falar que o Trash Talk não resolve nada, vai! Ganhou de 30 pontos, você falou, ah, voltaram, né? Aí no quarto jogo, quando eles foram lá, ganharam também. Eu falei, vai voltar para casa, vamos assinar agora... Acabou, não sei o que, se organizaram... Contrato pronto, só falta assinar. E aí, mas aí nesse jogo, esse jogo, você já via que o Clippers já estava melhorando, porque quando ele tomou de 30, foi uma paulada, aí você falou, puta, já foi. Aí no quarto jogo, você vê que o Clippers foi no último, no terceiro quarto, que o Golden State foi lá e meteu bola. Aí foi o jogo derradeiro, o jogo que era o quê? Para você fazer o seu dever de casa, ganhar essa merda. Não, não conseguiram. O Williams falou. De três jogos em casa, eles perderam dois no Golden State. Não, não. E o jogo que era para assinar lá, o 4x1 acabou. Agora eles deram a oportunidade do Clippers de jogar em casa de novo. Não, e sabe o que é a pior coisa? E a gente já via essa história já! Isso aí, para mim, mesmo que eles vão lá e ganhem, ganhou. Eles foram lá e ganharam, a gente... Mano, está todo mundo vendo já. Houston vai estar como? Houston está aqui, ó. Tipo, e aí, gente? Vamos fazer essa merda aqui. O James Ward está dando risada. Mas não é o Clippers, né? O Houston não é o Clippers. É, vai ser foda. Eu acho que... É, não vou sair daqui. Nossa senhora, quando isso foi acontecer? E Houston, se passar o Golden State, eu acho que o Houston ganha. Daqui a pouco vamos discutir sobre isso, mas eu acho que é meu Rock Bucks. Nesse jogo, só queria comentar aqui que a Vendura ainda fez 45 pontos. Mesmo perdendo, eles deram 45 pontos. O Curry bateu o recorde lá, fez 400 das bolas de 3 em playoff. E Low Inners, pra mim, vai ser Lei do Sexto Homem nessa temporada. Com 33 e o Montreus com 24. Galinari, né, gente? Galinari. Galinari, ele não parece que ele é um personagem, tipo, sabe? Fuga das galinhas. Aí tem o... Tem a Galinari e tem o... Eu sempre pensei pra ganhar no personagem de desenho. E é quando? É hoje o jogo? É, 11 horas. Hoje, se passar, tem o jogo de domingo. E domingo já começa. Claro, porque tá todo mundo esperando esse caralho de série. E domingo já começa a Boston e Milwaukee. Criamos que a gente ia falar do leste, do leste não existiu. Só existiu o leste nesse campo, tá certo? Foi o que a gente ia falar um monte de... Só do oeste. É. E Houston 4x1 e Utah. Utah ainda que falou, você viu o jogo, você falou, nossa, vai reviver. Vai mudar a Dona Van Mitchell. Dona Van Mitchell, não é decepçãozinha, né, gente? Eu fiquei um pouco chateado com esse Utah. Nossa, não fez... O jogo eles ganharam, ele jogou bem. Montaram 30 estratégias pra marcar o Harden e nenhuma deu certo. Ah, mas é difícil montar, mano. Ainda mais Harden em playoff, né? Que tipo, o Rui, preciso chegar ali no rolê. Não, e assim, no jogo 5 ainda, o Houston tava muito inconsistente. O Harden não fez nenhum ponto no primeiro quarto. Ele fez 3 bolas de 12 de 3 pontos. Então assim, o Houston derrou pra caramba e mesmo assim ganhou o jogo ainda. Ou seja, o Tadiers não fez nada. Não, eles não conseguiram. Acho que eles ficaram muito focados em querer defender e esqueceram todo o resto. Não apresentaram... Não, não jogaram bem. Não, não jogaram bem não. O Houston também... O Houston também resolveu o rolê também. Também tem que dar... Não, tem que dar o mérito pro Houston. Mas o Houston, dos oito, o único pra mim da Conferência Oeste que não fez um papel digno de playoff, foi o Tadiers, do meu ponto de vista. A gente tem Oklahoma e Portland e nós temos... E depois tem David e San Antonio. Oklahoma, não, mas o Oklahoma fez vários... Todos os jogos contra o Portland foram jogos bons. Todos os jogos. Foi pau a pau. Tá, mas a gente tem que conversar depois. Calma aí, já vamos pro esse jogo. É que vamos pro esse jogo que o Houston já passou e o Houston tá esperando. É isso aí. O Houston tá como assim? Zoa mais, Clippers. Pará, cansa mais os meninos. Cansa mais. Cansa mais, que eu tô aqui esperando. Nossa, que é pior. Agora vai vir e... Mano, se o Clippers ganha hoje... Nossa. O Golden State não tem cabeça pra jogar domingo. Será? Não tem cabeça pra jogar. E o Clippers... Não tem. Não tem. Não tem que o Golden State... Eu vou falar... Eu acho que ainda tem. O Golden State na pressão dá uma regada nervosa. Não, não dá não. O Golden State... O Golden State... O Golden State... O Golden State... Para de ficar no Trash Talk. Kev Duran, foca. Foca no rolê, entendeu? Para de ficar querendo fazer gracinha. É óbvio que eles não encher o saco. Uma coisa você tá ganhando de 3 a 1. E aí você vai lá e resolve. Outra coisa você tá ganhando de 3 a 2. Você vai lá e resolve. Outra coisa é 3 a 3. Resolve. Resolve. Sabe? Mas sabe? Tem que fechar hoje. Essa é minha dica, Golden State. Feche hoje. Se o Clippers passa e ficar na temporada inteira falando pro Harden que ele só pensa em ponto individual. Você imagina a cabeça desse cara? Tipo, vou ganhar. Agora eu vou ganhar. O anel. Vou ter a pontuação individual. Mais o anel. Obrigada, galera. Não, é isso que vai acontecer. O James Harden tá preparado. O Clippers ainda é um time pior. Não pior. Eles estão jogando mais assim. Tipo, ele é um pouco abaixo do que o Golden State. O Houston. O Houston não é um pouco abaixo. Então eles fazem esse joguinho aí. Eles tomam 4 a 0. 4 a 1. Mas a diferença do Houston pro Clippers é que o Clippers é um time raçudo e rotaciona direitinho, é um time bom, o banco vem legal jogando. O Houston a gente sabe. São 3 peças do Houston. James Harden, Chris Paul e Capelar. Se isso não der certo, ferrou. Então assim, o Utah Jazz não... Ó que ninguém machuque, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Chris Paul. Portland e Oklahoma. Roma. Que horas são? 8 e 12. Eu entendi a piada. Ah, então tá bom. Então só não quis fazer a piada. Não, achei que ia falar. Mas é hora do quê? Tudo bem. Eu entendi. Tudo bem. A reconstrução pode deixar. Essa aí não foi. Vai de novo. Faz de novo a piada. Que horas são, Bruno? Damn time! Olha, se tem um momento na nossa vida em que a gente espera em que a gente fala assim nossa, que legal, né? É um momento de sabedoria que a gente passou essa sabedoria para os chozeiros. Há tantas temporadas que a gente vem falando que a gente fala do Oklahoma que a gente fala do Westbrook e aí, que bom que o Lillard desimplificou, né? Foi maravilhoso. O Lillard falava assim deixa de chorar peraí que eu vou mostrar aqui rapidinho. E foi legal que assim jogo 3 tava 2x0 para o Portland nós tínhamos falado já isso na última rodada e jogo 3 na casa do Oklahoma. E aí o Oklahoma fala? E o Westbrook ele tava descopensado. Ele tava falando na cara do Damian Lillard eles tavam xingando metia trash talk metia bola e apontava o dedo na cara dele e falava na sua cara na puta e aí ganharam o jogo. Aí começaram a fazer grafina aí o Damian Lillard tomava a toque eles metiam aqui o Damian Lillard e aí o Damian Lillard você vai entrevistar o Damian Lillard e aí o Damian Lillard ele falou assim bom a gente tá no jogo 3 vocês precisam disso pra se sentir melhor no jogo 3 eu tô querendo ganhar a série. Jogo 4 foi mais de boa não teve aquele trash talk nervoso no jogo 3 quem levou Portland levou esse jogo Damian Lillard Damian Lillard ele jogou bem todas as partidas dessa série todas 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 as partidas dessa série Damian Lillard jogou muito e até esse jogo 4 o Westbrook tinha acertado até o jogo 4 36% dos arremessos só tipo é nada o que ele tava fazendo então assim o Westbrook tava cagando e o Paul George jogando pra cara o George tá jogando muito o Paul George tava né acabou a temporada acabou né agora vai cuidar do ombro vai ser ótimo pra ele é ah deve ser a desculpinha a gente pode esquecer não deve ter não desculpa não não falei isso não falei isso não falei isso não falei isso tentado se matou em quadra lá não falei isso porra fala do jogo vamos falar desse jogo aí é o jogo mais da hora o jogo 5 o jogo 5 tava assim o Damian Lillard ele pegou assim aí ele falou assim não 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 vamos falar o começo do jogo o Clavoma controlando o jogo o Clavoma falando não já ganhamos fazendo o rolê bonitinho o Damian Lillard fez 19 pontos em 20 minutos exatamente mas o Clavoma tava ganhando esse jogo sim sim tava ganhando deu o Clavoma o Clavoma ficou na frente o tempo inteiro aí que acontece o Westbrook falou ah agora dá a bola pra mim e aí amigo acabou e aí acabou o Paul George jogando pra caralho o Westbrook segurando a bola forçando arremesso errando amigo você tá fazendo 36% de arremesso oi por favor alguém poderia chegar pra ele e fazer 36% as pessoas precisam ligar por James Harden por James Harden porque senão ele vai a próxima evolução do Westbrook vai se chamar de James Harden o Westbrook é super de devolve para James Harden aí cresce a barba assim no meio de efeito especial a bola do jogo ficou na mão tava empatado o jogo ficou na mão do Lillard não eu assim as pessoas eu acho lento as pessoas caralho o Lillard chuta lá de trás isso foi há muitos anos então você não podia e era em cima do Paul George ainda foi em cima do Paul George ainda ele meteu ele tem o step back lá quase no meio da quadra e mandou a bola e aí era na hora ele olhando assim pra câmera não a comemoração tipo assim falei que eu ganhei essa merda gente confia aqui confia no tio a coletiva dele foi demais a coletiva dele foi a gente não precisa ficar falando a gente não precisa ficar falando pra ganhar jogo nossa Deus a gente não precisa ir lá jogar nossa Deus foi incrível sério foi incrível eu usei o Portla a temporada inteira eu falei Portla você vai arregar nos playoffs Portla jogou na minha cara Lillard time Lillard mostrou que é um jogador sensacional muita gente fala assim nossa esse cara começou a jogar muito Lillard sempre jogou muito e ele agora só carimbou assim então assim e aí o Daniel é Lillard Gabriela ele já era um jogador excelente as pessoas não conheciam ele ele foi lá nessa série e ó moleque aí o Chua pensou nossa olha só a gente pode fazer alguma coisa pros Chuazeiros vamos fazer uma promotion e fazer as pessoas poderem ter a chance de ganhar esse tênis o que que você acha? o Dame vai 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 andro o Chua é foda sério o Chua o Chua fica uma semana sem fazer dame esse tênis dame esse tênis vai fazer muita piada com o Dame a hashtag vai ser dame Chua como você vai fazer para ganhar esse tênis? é muito simples nós vamos postar hoje uma foto no Instagram do Chua a partir do momento que saiu este vídeo agora que você está assistindo este vídeo lá no Instagram do canal Chua saiu uma foto com este tênis maravilhoso você tem que comentar uma frase uma frase Chuazeira sobre Dame e a gente vai escolher a gente vai escolher a melhor frase para ganhar este tênis antes que vocês fiquem cheio no saco fazendo pergunta para o Dame esse tamanho é o 44 exato esse tamanho é o 44 então pronto é o único que a gente tem e acabou e além disso para você ganhar este tênis você não tem que só colocar a frase lá e ser selecionado ter a frase Chuazeira mais bonita e tem que seguir todo mundo do Chua exatamente você tem que seguir a Gabriela você tem que seguir o Chiquitito Bruno e você tem que seguir a Carolina que está aqui do lado é o Chua óbvio né se você não segue nenhum desse se você não é Chuazeira você não é digno de ter um Demelila no seu pé caso você não ganhe esse tênis eu vou deixar o link aqui na descrição para ele no site tá? beleza mano ele é muito lindo ele é lindo demais né? cheirinho de tênisão é muito bom você tem oportunidade de colocar sua frase até 23 horas e 59 minutos do domingo é então não vacile até lá meia noite 1 de segunda-feira tá valendo? não não tá valendo então corra lá deixa sua frase é frase Chuazeira não é frasinha Demelila é o melhor jogador pois ele é um jogador estratégico não frase Chuazeira é por favor você já sabe se você segue o Chua você sabe que é a frase Chuazeira David e San Antonio Chua tinha o que mais uma vez? razão sabe que a gente tem que comprar uma bola de cristal não é frasinha? não é frasinha? a gente fica a bola a gente fica a bola a gente faz o que assim ó Chua maravilhoso pessoas dignas pessoas competentes sabedoria pessoas competentes que sabem dos paranauê que estudam que vem trabalhar cedo que entendam esporte não é só zoeira a galera em choque oh cara vocês tinham razão mesmo sério amigo a gente dá a nossa cara a tapa aqui a gente fica no twitter não colocando as coisinhas depois da errada a gente não amigo a gente tá aqui a gente fala uma coisa errada aí vocês vão aqui reclamam a gente tem respeito pela opinião de vocês a gente tá aqui ó a gente não tem medo não então o que acontece David e San Antonio nós falamos o que? que ia pro jogo 7 o que aconteceu? foi pro jogo 7 foi pro jogo 7 é pra gente ia ser a melhor série aí acabou se tornando também uma das melhores uma das melhores séries eu acho que é a melhor série até o momento não mas até então a gente achou que ia ser um passeio não passeio mas ia ser que nem foi a outra conferência sim a outra conferência não tá jogando playoffs ainda vai começar agora agora é verdade já foi então tipo não tem muito o que falar mas esse jogo foi incrível Nicola era o kit né puta merda e o que? o convite como esse cara evoluiu não, não, não você viu o fotinho dele Nenê? que é ele só que tamanho menor tipo ele não tipo a cara não mudou é idêntico eu só olho pra ele ele parece uma criança de 11 anos de agosto parece só que com 2 metros e 20 sei lá ele não tem ele não tem um físico de um atleta que você fala assim caralho eu quero muito ser ele porque tem uns atletas que você fala quero ser o Bruno James o cara trincado quer ser o Bruno quer ser o Bruno tipo Bruno eu quero ser eu quero ser o Nicola e ele tipo mano você fala mano sério tem uma pessoa aqui nessa residência que sempre fica muito isso aqui ó maravilhoso olha não tá nem precisando atenção tudo bem eu tô vendo que o meu bracket tá maravilhoso olha o Guilherme o meu bracket agora acertei todos nossa Guilherme como você é incrível parabéns bom eles ganharam o jogo 5 é e aí 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 eles estão falando que existe que é romântica a química deles Jamal e o Jokic é romântica de ver e é verdade é bonito e o técnico falou e eles são super amigos durante o treino né tipo um bro mess né tá rolando um bro mess ainda bem né ainda bem eu também alguém tem que ser feliz e aí no jogo 6 eles foram na casa do San Antonio jogar foram para o Texas e aí falou assim vamos finalizar não quando você tem Popovic amigo ele acha as peças enquanto a Pop é a jogo mesmo o Nicolai do Kic fazendo 43 pontos no jogo 6 não me deu o San Antonio levou a partida e agora vamos para o jogo 7 para fechar em bem acho que jogou aquela bola que não valeu lá que ia faltar a sexta mas não tem nem o que dizer agora eles vão jogar em Denver eu acho que dá bem só pôr no fator casa eu acho que Denver é um pouco superior ao San Antonio acho que o San Antonio estrategicamente é melhor mas o Denver tem um elenco muito mais então mas a gente já sabe que ter elenco por elenco não adianta muita coisa sabemos sabemos é mais importante às vezes ter sabemos 10 jogadores Paul George sabemos Lebron James sabemos eu acho ótimo porque as pessoas se tivesse o Carmelo as pessoas iam a gente também ia jogar na bunda do Carmelo mas agora amigo o véu está um pouco caindo assim a gente está começando a ver certas coisas que a gente não estava mas sabe o que eu acho que é mais legal é que a gente começou a temporada achando que já sabia o que ia acontecer no final vai ser vai ser vai ser mais equinho só no outro ano que a gente vai ter mais emoção que a gente vai ter mais coisas diferentes então amanhã temos o Denver temos Denver aí mostrando a nossa face temos vários times aí mostrando temos Denver Denver Milwaukee batendo na nossa cara Toronto vamos para a conferência que vai ser 5 minutos conferência leste não temos é 5 minutos não, conferência leste não temos que discutir não existiu 4 a 0 Detroit não, Milwaukee legal Detroit valeuzão fiquei muito feliz que vocês roubaram a vaga do Dwayne Wade para não fazer nada gosta nenhuma e Blake Griffin coitado machucado vai agora e aí operou operou tadinho mas ele jogou no sacrifício mas não tem gente Milwaukee está jogando ele jogou muito beleza 4 a 0 gregão Black Show tá sensacional Boston e Indiana saudades Oladipo 4 a 0 Boston Kyrie Irving malandro agora vai começar a conferência leste agora começa o playoff do leste Milwaukee e Boston e embaixo nós vamos ter Philadelphia e Toronto porque Brooklyn e Orlando também não, Brooklyn deu uma esperancinha o primeiro jogo você falou nossa ganhou mas aí amigo aí juntou a galera e deu treta também esse jogo essa série teve muito trash talk também em bidão dando cutuva covarde lá no pivozão e aí deu treta e foi expulso não sei o que em outras pessoas então gente vamos acalmar aí e Toronto e Orlando o Toronto quando toca não fica pulando igual pipoca agora né agora vai pegar agora o último decente que é o Philadelphia mas eu acho que é o seguinte Toronto passa do Philadelphia ela chega uma pipoquinha doce tá chorando ó a gente pipoca o cara já tá o tio do milho ele até que ia ser o tio do milho já tá com grego com torrelo tá chegando aí mentira porque a minha aposta é no Toronto ainda eu acho que Toronto passa do Philadelphia e onde está indefinido é Milwaukee e Boston essa série vai ser interessante eu ainda acho no final eu tinha colocado Milwaukee e Toronto a final da conferência leste mas não podemos duvidar do Boston o elenco do Boston é o elenco digno Milwaukee chega só gritando aqui é tipo é tipo é tipo Milwaukee em 7 e Toronto em 6 em 7? Milwaukee em 7 não vai vai ser em 4 a 0 posso falar? Milwaukee em 6 Toronto em 5 eu não vou falar porque eu sempre erro Milwaukee então a caraca tem um o centerzinho que vem é é merda são bosta aquela boca essa é uma amante temos que dar uns parabéns para Orlando que fez uma excelente temporada não tive que ninguém ninguém colocava Orlando como os a gente tem que dar o valor porque no começo da temporada a gente falou gente foi a pior foi a pior série de derrotas alguma coisa assim e aí depois eles tiveram maior sequência de vitórias também então assim galgaram galgaram entendeu eles foram para os galgaram e ganharam um jogo fez a pipoquinha a pipoca quase lá em Toronto a pipoca começou a estourar o maple syrup mas o o problema que o microondas não funcionou Golden State vai passar? vai Golden State e Houston quem passa? Houston eu acho que ele é Golden State ainda é o Houston também? contra o Houston eu acho que ele é Golden State eu acho nossa só com o Barba o Barba está como? nojento? pouco né? eu acho que o Clippers vai dar mais trabalho que o Houston nossa Portland e quem vai passar? Denver ou San Antonio? San Antonio Denver se for Portland e San Antonio quem passa? tipo um pastor bugou Portland porque ó eu também acho aqui ó se for Portland e San Antonio eu acho que passa Portland mas se for Portland e Denver quem passa? Denver engraçado né você achou que o San Antonio passaria e perde pra Portland mas se o Denver passar mas é porque eu acho que eles estão a série é mental também então nossa mas é verdade às vezes é tipo jogo 7 eu acho que é muito importante você rever a parte psicológica dos jogadores também porque não é fácil às vezes você tem uma equipe que você individualmente pode garantir uma vitória mas às vezes é incoerente com o que está acontecendo com a série o que você acha disso? Bruno eu só acho que se Guilherme Giovannoni for comentar sobre Toronto e Filadélfia ele tem que falar que os play-offs quando tocam deixam o Toronto pulando que nem pipoca não fala isso pra eles porque existe um público na ESPN que não assiste o Chua e aí o Guilherme não vai dar crédito pra gente o Guilherme vai roubar essa nossa vinheta como ele se faz com as minhas próprias frases que ele usa durante a ESPN a transmissão da ESPN eu peço pra ela me retirar pois nem entraria na discussão do casal estou me retirando quero dizer só uma coisa na hora que interessa tudo nosso entendeu? agora como assim as suas falas são minhas beijo tchau não Guilherme fica aí fica aí gente a gente queria abraçar o Guilherme porque todo mundo fez homenagem pra ele e a gente não gostou nada porque a gente não precisa porque a gente é família e aí a gente fala as coisas pra ele ao vivo mas eu queria falar aqui deixar registrado a importância dele para esse canal existir tá bom? vou parar porque senão a gente vai chorar daqui a pouco é verdade e o Bruno vai ficar de novo tá acontecendo aqui gente tá bom? mas saibam que só acontece esse canal porque o Guilherme João Danone colocou a sementinha no nosso coração e a gente ama muito ele e se você der um busca aí na página do Chua Principal vocês vão ver todos os vídeos que ele já apareceu que foram muitos e lá tem homenagem pra ele é isso aí mesmo dá um bom beijo beijo tchau bom esse foi o Danone Gabriel foi mesmo eu tava presente eu participei disso tudo que legal fiquei muito feliz que você participou do Danone seja bem-vinda volte sempre para o canal Chua voltarei porque aqui é minha residência também legal volte sempre para a sua residência para este canal que você não conhece ainda que é distinto curta se você puder o vídeo se você puder você compartilha com seus amigos e comenta também comenta quem que você acha que vai para os playoffs comenta mesmo por favor não, mas é você ah, quem vai para os playoffs já falamos não, mas é você comentar ah, vou comentar aqui chato então tá bom se você puder repetir tudo que a Gabriela tá fazendo agradeço agradeço